Por onde começar a organizar? Eis a questão. Muita gente me pergunta e eu quero te dar essa dica hoje. Comece por duas gavetas bem simples e que você usa todos os dias na sua vida. Gaveta de lingerie e gaveta de pijama ou camisola. A gente vai começar da seguinte forma. Você vai dar uma olhada nas suas camisolas e também nas suas lingeries. Isso serve para os meninos também, tá meninos? As roupinhas aí que vocês dormem, o pijama, o calção e suas cuecas. Ai, ai, ai. Então você vai começar por essas gavetas, olhando sabe o que? Aquelas coisas que estão manchadinhas, rasgadas, feias. E digo mais, ninguém merece dormir com alguém ou mesmo dormir sozinho e se olhar no espelho com aquela blusa velha de vereador, com aquele short furado, aquela coisa horrorosa. Não, 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 não. Vamos acabar com isso agora. Vamos dormir bonitinhos. Todo mundo merece, inclusive você. Se você dormir sozinha, você vai se olhar no espelho e vai falar Tô muito gata, vou dormir. Beijo, tchau. Entendeu? Assim como calcinha e sutiã e cueca também vale isso, né? Vamos dar aquela olhada com carinho nessas gavetas. Pensar na gente, pensar no outro também que tá vendo isso. Vamos começar a dormir mais bonitinhos e usar lingerie por baixo da roupa, mesmo que ninguém não veja. Você vê, você se sente bem quando você tá com algo bonitinho. E ó, já vai tirar tudo isso que tiver velho, furado, rasgado, cheio de bolinha ou mesmo que você olhe e fale assim, hum, já deu, né? Hora de se desfazer disso. Tchau.